Tops da Arruchadeira Bastando seu Papatão Que Papatão, Papatão Grandão Que Papatão, Papatão Grandão Quando ela chega essa novinha e dá aula Ela se dá pra caramba, essa menina é estraçalha Ela chega no baile funk, ela é a sedução Ela se dá pra caralho, puxa o tio, que tentação Meu Deus é o patão, que papatão é esse, filho? Quando ela chega essa menina e dá aula Se dá pra caralho, essa novinha estraçalha Ela chega no baile funk, ela é a sedução Ela se dá pra caramba, mostrando a sedução Meu Deus é o patão, que papatão grandão Meu Deus é o patão, que papatão grandão Vem! 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 Se você pedir pra eu parar, não vou parar E você pede pra eu voltar sem parar Se você pedir pra eu parar, não vou parar Por quê? Hoje eu vou botar Hoje eu vou botar Hoje eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar E aí, novinha pai? Hoje, hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou botar Vou botando o sepa Hoje, hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou Quebra! Quebra do país, chego da novinha Eu disse que vai, faz a fila E vem uma de cada vez Vai, faz a fila E vem uma de cada vez Vai, faz a fila E vem ficar Com três, com seis, dezesseis E tá suave, bem novinha Que hoje é dia de maldade Safadeza, sacanagem Muita sucessagem Tá suave, bem novinha Que hoje é dia de maldade Safadeza, sacanagem Muita sucessagem Você pede pra eu botar Sem parar Se você pedir pra eu parar Não vou parar E você pede pra eu botar Sem parar Se você pedir pra eu parar Não vou parar Porque hoje eu vou botar Hoje eu vou botar Hoje eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, 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 botar Eu disse hoje, hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou botar, vou botando sem pá Hoje, hoje, hoje eu vou botar, hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou botar, vou botando sem pá Vai que todo vai, vai que todo vai, vai que todo vai, cara, novinha, vai Vai que novinha, uma de cada vez O ano social se chama de todo o Brasil Opanha do quarto, decora De copão na mão Eu não quero mais arrumar confusão Eu só quero ver as novinhas e curtir esse bailão De copão na mão Eu não quero mais arrumar confusão Eu só quero ver as novinhas e curtir esse bailão E safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida Safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida Quer dar pra mim ser... Eu tô falando das bravas Aquelas tops que são diferenciadas E quando chega no mutua na balada E quando desce a tropa toda faz... Tô falando das bravas Aquelas tops que são diferenciadas E quando chega tu mutua na balada E a galera fica louca e faz... Vai 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 Olha pra cima Quebra Vai Olha o sucesso, novinhas Vem, vem Vem, vem E de copão na mão Eu não quero mais arrumar confusão Eu só quero ver as novinhas explodindo esse bailão De copão na mão, eu não quero mais arrumar confusão Eu só quero ver as novinhas me curtirem esse bailão Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida, quer dar pra mim ser... Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga Eu tô falando das verbas, aquelas top que são diferenciadas E quando chega tomo tua na balada, e a galera fica louca e faz Tô falando das verbas, aquelas top que são diferenciadas E quando chega tomo tua na balada, e a galera fica louca e faz Pra cima É pra espurrar Vambora É que é isso, negora Olha pra cima, vai Vai, 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 vai Companhia do Arte Original Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai Harry Potter Olha o pão de Pilipim E essa bugada pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha Eita, mambuba que tá delizando, caçando minha varia Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo sentar na meia A vara que é raba Que raba é Eita A está tabacada na vara, vai sentando na vassura E tá bruxinha rabuda, me chama de real e porra A está tabacada na vara, vai sentando na vassura A está tabacada na vara, vai sentando na vassura Rastando, rastando, vai sentando na vassura Eita, raba, e tá que voa Rastando, rastando, vai sentando na vassura Rasta, rasta, eita rapeta que porra Rasta tabacana na vara, vai sentando na vassura Eita bruxinha rapuda, me chama de real e porra Rasta tabacana na vara, vai sentando na vassura Eita bruxinha rapuda, me chama de real e Rasta tabacana na vara, vai sentando na vassura Eita bruxinha rapuda, me chama de real e vai Rasta tabacana na vara, vai sentando na vassura Eita bruxinha cabuda, eita roba, eita que voa Olha ela lá, olha ela aqui Eita bruxinha que voa Olha ali Você ouviu, tá bruxinha? Eita bugada pesada que a novinha deu Achando que é bruxinha Eita mamoba que tá deslizando Caçando minha varia Tá toda louca, tá se embrasando Querendo sentar na minha Eita bruxinha cabuda, eita roba, eita que voa Eita bruxinha cabuda, eita roba, eita que voa Eita bruxinha maluca, me chama de real e vai Eita bruxinha cabuda, eita roba, eita que voa Eita bruxinha cabuda, eita bruxinha cabuda, eita que voa E rasta tabacá na vara, vai sentando na vassura E tá bruxinha, rabuda, me chama de réuri Rasta tabacá na vara, vai sentando na vassura E tá bruxinha, rabuda, me chama de réuri Rasta tabacá na vara, vai sentando na vassura E tá bruxinha, rabuda, me chama de réuri E rasta tabacá na vara, vai sentando na vassura Eita que delícia E rasta no via Rasta no via Vem, vem, vem Rasta no via Rasta no via Vem, vem Rasta no via Rasta no via Olha o sucesso Cobrindo o quarto Vai, 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 vai Eu tô tentando não olhar pra ela Tá difícil, não sei se aguenta essa pressão Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira e vai dar dó pra cima Se eu começar, não vou parar Mas do jeito que tá, vai dar parar Quebra Pelo visto eu tô correndo o risco da gente grudar Você tem que falar Como é que faz pra esse beijo me encontrar Se eu quiser mais Um desse jeito dá em falta do mercado Se a saudade me encontrar como é que faz Se até o funk vem com apaixonado Como é que faz pra esse beijo me encontrar Se eu quiser mais Um desse jeito dá em falta do mercado Se a saudade me encontrar como é que faz Se até o funk vem com apaixonado Tentando não olhar pra ela Tá difícil não ceseia toda essa pressão Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira e vai dar pra o meu bachal Se eu começar, vou separar ela do jeito que tá Vai dar a parar Pelo visto eu tô correndo o risco da gente grudar Você tem que falar como é que faz Pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Quando esse jeito dá em falta do mercado Se a saudade me encontrar como é que faz Até o funk vem com apaixonado Como é que faz Se esse beijo me encontrar se eu quiser mais Quando esse jeito dá em falta do mercado Se a saudade me encontrar como é que faz Se até o funk vem com apaixonado Como é que faz Pra esse beijo me encontrar se eu quiser mais Quando esse jeito dá em falta do mercado Se a saudade me encontrar como é que eu vou fazer Até o funk vem com apaixonado Vai, 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 vai E o que quer ter um prazo? Isso é companheiro do bachal Tudo é gula Que abre tudo Eu sei lá o frio, ó Tem um clube de hóvlo E o gelo, tem um clube de hóvlo fee É o hint ridículo original Não tem um clube de hóvlo Olha o sucesso e chora dentro do Brasil Você não tem nação de como é que eu tava Meu café da manhã era pão com cachaça Não sorria, só chorava, pensa no maltrato Barba grande, isolado, feito o bicho do mato O teco era o meu teço, calçada era o colchão O meu ouvido, amigo, era o cachorro, o trovão O lado bom do lado ruim é que eu fiz amizade E o povo lá tá com saudade Hoje o dono do bar me ligou Querendo saber onde estou E disse que minha cadeira estava lá Um bando de abandonado tá querendo roubar Hoje o dono do bar me ligou Querendo saber onde estou E disse que minha cadeira estava lá O bando de abandonado tá querendo roubar Ela voltou pra mim, pode deixar outro sentar Você não tem nação de como é que eu tava Meu café da manhã era pão com cachaça Não sorria, só chorava, pensa no maltrato Barba grande, isolado, feito o bicho do mato O teco era o meu teço, calçada era o colchão O meu ouvido, amigo, era o cachorro, o trovão O lado bom do lado ruim é que eu fiz amizade E o povo lá tá com saudade Hoje o dono do bar me ligou Querendo saber onde estou E disse que minha cadeira estava lá Um bando de abandonado tá querendo roubar Hoje o dono do bar me ligou Querendo saber onde estou E disse que minha cadeira estava lá Um bando de abandonado tá querendo roubar Ela voltou pra mim, pode deixar outro sentar Ela voltou pra mim, pode deixar outro sentar Quebra, vai, 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 vai Companhia do quarto do Gongo Companhia do quarto Companhia do quarto Original Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar Mas se você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás Aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha bem maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Vai dentro do vó O coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente O coração é o dolor O coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente O coração é o dolor PS, hoje eu ganho alta Eu não sinto mais a sua falta PS, hoje eu tome alta Eu não sinto mais a sua falta Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar Mas se você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás Aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fiz uma cozinha bem maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Canta, pai O coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente O coração é o dolor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente E o coração é o doutor PS, hoje eu ganho alta Eu não sinto mais a sua falta PS, hoje eu ganhei alta Eu não sinto mais a sua falta Queva! Que tudo chora, pai Vem pro casa e com o mar Doce do mundo quebrando, o mar Vai! Chora tudo, chora tudo, chora tudo Companhia do quarto do Roriz Vai, 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 vai Meu amor, não faz a sua Vamos conversar Sempre essas brigas Que reatrapalham o nosso relacionamento Por favor, não me deixe Não me deixe Não me deixe, não Não me deixe O que será da minha vida sem você O quanto vou chorar O quanto eu vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Vai, vai, vai Ninguém é de ninguém Aprende nessa vida Quem vive de ilusão É mágico Eu e você E faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance Se o amor vai por mim Não maltrate a gente Assim a feia coisa Quando acabar o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não maltrate a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não maltrate a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Não me deixe O que será da minha vida sem você O quanto vou chorar O quanto eu vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Vai, vai Ninguém é de ninguém Eu aprendi nessa vida Quem vive de ilusão É mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance Se o amor vai por mim Não maltrate a gente Assim a feia coisa Quando acabar o amor E o casal com medo da dor E quer insistir Isso é só uma fase ruim Não maltrate a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não maltrate a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não maltrate a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não maltrate a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Ah, 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 ah Isso é companheiro do quarto Falando de amor Quebra Sucesso, história de todo o Brasil Loupinha Enfuga a tecnologia do quarto Original Voí Vem 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 Chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra Os uniu que convoca as malucas, os uniu que convoca as malucas Que hoje tem frevo, hoje vai rolar suruba Só uma surubinha de leve, surubinha de leve nessa mina maluca Taca a bebida, depois tá que fica, mas só não joga na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve nessa mina maluca Taca a bebida, depois tá que fica, mas só não joga na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve nessa mina maluca Taca a bebida, depois tá que fica, mas só não joga na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve nessa mina maluca Taca a bebida, depois tá que fica, mas só não joga na rua O Juninho que tá mandando, manda, chama O Juninho que tá mandando, manda, chama Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra O Juninho que convoca as malucas, o Juninho que convoca as malucas Hoje vai rolar o frevo, vai rolar suruba Só uma surubinha de leve, surubinha de leve nessas mina maluca Taca a bebida, depois tá que fica, mas só não joga na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve nessas mina maluca Taca a bebida, depois tá que fica, mas só não joga na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve pra cima Taca a bebida, depois tá que fica, só não joga na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve nessas mina maluca Taca a bebida, depois tá que fake, mas só não joga na rua Vai tem prato, vai quebrado, vai, 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 vai E o cigarro é essa, rapaz! Opa, ganha do quarto, decora! Prega, prega, prega Opa, ganha do quarto, original Olha a tribo aí Olha a tribo dos maloca Eu não vi as novinhas Dançando com o bumbum assim, ó Vem dançando assim com o bumbum É a tribo do baloca, faz a bunda balançar É a tribo do baloca, faz a bunda balançar Eu vou te dar um papo, tá de norte até o sul É a tribo do baloca, faz a bunda balançar Eu vou te dar um papo, vai de norte até o sul É a tribo do baloca, faz a bunda balançar Eu vou te dar um papo, vai de norte até o sul Eu vou te dar um papo, vai de norte até o sul geral vai fazer comigo assim ó, a dança é muito fácil, vamos preparar, vem comigo assim, vai, 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 é a tribo do maloca, faz a puta paloçar. E aí, 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 e Que delícia, tá lindo Vai, vai, vai Olha pra cima, vai Que que é isso? É, brava Original Por que isso, não, fia? Desse jeito você vai me tirar do sério Eu não aguento Isso é companhia do quarto, negora Fale isso comigo ou não? Relaxa Você tá na minha e eu também te quero Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso papo é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso papo é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí que a noite tá fria Que tu sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Tu faz biquinho que eu também tô afim Já tô te rapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando juninho apaga o luar Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, eu te agarrei E relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso papo é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso papo é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí que a noite tá fria Que tu sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Tu faz biquinho que eu também tô afim Já tô te rapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando juninho apaga o luar Eu te agarrei, novinha, pode pá 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 Eu te agarrei, eu te agarrei Eu te agarrei Joga pra cima, sucesso e jornalismo do Brasil Companhia do quarto, negona Quebra! Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto A naia eu tento não ser trouxa, mas você tem, tem, tem Um beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um olha sapado me chama, uma pegada da desgrama Me diz como é que não se ama Mas um beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um olha sapado me chama, uma pegada da desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto A naia eu tento não ser trouxa, mas o problema você tem, tem Um beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um olha sapado me chama, uma pegada da desgrama Me diz como é que não se ama Um beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um olha sapado me chama, uma pegada da desgrama Me diz como é que não se ama Mas um beijo gostoso me rende, seu jeito na cama me rende Um beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um olha sapado me chama, uma pegada da desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um beijo gostoso me prende, seu jeito na cama me rende Um beijo gostoso me rende, seu jeito na cama me rende